O que foi, filho? Sorvete, sorvete, eu quero vender sorvete Tenho uma ideia pra te ajudar a vender Tesoura, fita e cartolina e um pouquinho de sorte Nós podemos construir um caminhão de sorvete Vamos cortar a cartolina e passar a fita Pra baixo e pra cima Que divertido! Amarelo, verde, vermelho e rosa Nós vamos pintando Minha mão, sua mão, que legal! Um caminhão colorido! Tenho uma lição de casa e tenho que fazer um bichinho Tenho uma ideia pra te ajudar, eu vou dar um jeitinho Tem um kit de costura, está tudo prontinho Você quer um porco, um coelho ou um gatinho O tecido é lindo como você, nós temos que cortar Molinha, tá bom, vamos fazer! Começamos a costurar Eu errei, vou refazer Ai! Não! Corri meu dedinho! Vou fazer um curativo Oh, que bonitinho Não posso pedalar, a bicicleta está quebrada Tenho uma ideia, posso dar uma olhada Não se preocupe, Jack, pegue as ferramentas Vamos deixar todas as peças muito bem ajustadas Bicicleta ao contrário Vamos ver o que tem de errado Aperte bem o parafuso até ficar bem apertado Quando acabar de consertar Põe a corrente no lugar Acabamos de arrumar Posso pedalar, pedalar, pedalar Eu tenho o chocote, quem vai querer comprar Tem de chocolate e tem de morango O meu de chocolate, cabe ser muito gostoso Aqui está o seu chocote, que está maravilhoso Papai, me fez um coelhinho Foi o melhor da missão A bicicleta é tudo certinho Até parece nova Papai, você é tão lindo Você é real Papai, você é o nosso amigo Te amamos muito Papai, você é o nosso amigo Obrigado.